Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar fornecedores que vendem pra pessoa física, pra pessoa jurídica Vou te mostrar fornecedores que trabalham com vários nichos aí de mercado, vários tipos de produtos Fornecedores de produtos como esse que é um mini liquidificador portátil Fornecedores de lanterna tática como essa daqui Você vai ver onde comprar produtos como esse daqui que é uma lâmpada espiã panorâmica muito vendida E até mesmo arcade, isso mesmo Vou te mostrar aqui neste vídeo de hoje como que você pode ter acesso a esses fornecedores Como que você faz pra comprar desses fornecedores Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com O link está aqui na descrição e também sou dono da loja virtual lucadan.com.br Nós não somos fornecedores, trabalhamos no e-commerce e ensinamos pessoas que querem trabalhar pela internet Não somente no e-commerce, mas também com marketing digital Dentro do nosso portal você tem acesso a muitos fornecedores também Vídeo aulas e muito mais, o link está aqui na descrição Pra você conhecer o nosso portal Sem Compromisso, tá bom? Bom, então eu vou aqui pra tela do meu computador Eu vou te mostrar o fornecedor, tá bom? Eu vou te mostrar na verdade mais de um fornecedor E te explicar aqui algumas coisas bem importantes pra você entender Afinal, o meu objetivo aqui é esclarecer pra você A forma que você pode trabalhar pela internet E não somente passar fornecedores como muitos canais que tem por aí O nosso objetivo aqui é mostrar pra você o caminho que você pode seguir Como que você pode vender, te mostrar que existem vários fornecedores aí que você pode estar trabalhando também Você pode vender de várias formas Tanto no mercado livre, na Shopee, na sua loja virtual Colocar o seu produto em plataformas como a Monetize, a Bripe E ter vendedores te ajudando, afiliados ajudando você a vender Por exemplo, uma lâmpada panorâmica como essa Ou um liquidificador desse que eu acabei de mostrar pra você Enfim, existem várias formas de você trabalhar pela internet Aqui no nosso canal tem as playlists onde você pode estar acessando E vendo mais dicas onde eu estou passando pra você muito mais informações, tá legal? Então vamos aqui pra tela do meu computador Deixa eu já ir abrindo aqui pra você Eu vou primeiro mostrar aqui um exemplo de um tipo de produto Que muitas vezes a gente chega aqui no canal, fala dos produtos mais baratos Mas tem muita gente entrando em contato comigo Um pessoal que tem também capital Calma que neste vídeo eu vou mostrar pra você um fornecedor Que vende também pra pessoa física, tá bom? Determinados tipos de produtos com preço bem legal Fornecedor inédito aqui no canal Mas eu vou começar mostrando aqui pra um fornecedor Um tipo de, alguns tipos de produtos Pra aquele público que me segue aqui no canal Que tem de repente já um CNPJ ou pretende criar um CNPJ Enfim, tem uma condição aí já mais tranquila Olha só esse produto aqui Isso aqui é um fliperama arcade portátil Retrobox top Isso aqui é vendido no mercado livre Conforme você pode ver Nesse vendedor aqui Eu peguei um exemplo até pra ser a mesma foto, tá? Esse produto aqui é vendido por R$ 849,00 Conforme você pode ver Esse aqui já foi vendido, né? Já vendeu 11 unidades disso daqui Ele tem outros modelos ali também Mas olha só Esse produto é vendido por R$ 849,00 Eu vou abrir aqui o catálogo de um dos meus fornecedores Só pra você ver Então, aqui R$ 849,00 Aqui no fornecedor R$ 580,00 Conforme você pode ver aqui R$ 580,00 A caixa vem com 6 unidades Pode ver que a foto aqui é a mesma, tá? Você pode ver aqui tudo certinho Esse fornecedor trabalha com outros tipos de produtos também Porém, pra você comprar desse fornecedor Você precisa ter CNPJ E a compra mínima com um fornecedor como esse daqui É cerca aí de R$ 3.000,00, tá bom? Então, ele trabalha com vários outros tipos de produtos também Não somente com TV Arcade, né? Esses fliperamas antigos assim Mas, ó Vários outros tipos de produtos também Tem vídeos aqui no canal já falando Desse fornecedor também Que é a Tomate A Tomate é o quê? É uma importadora Já mostrei vídeos aqui de relógios, por exemplo Então, a Tomate trabalha tanto com esse produto Como com produtos como esse daqui Você vai encontrar uma série aí De produtos que eles trabalham É uma importadora Que já tem os produtos, obviamente, no Brasil A pronta entrega Manual é tudo em português Tem a garantia de 90 dias Caso dê algum defeito Você consegue trocar normalmente, né? Então, isso aqui é um produto bem interessante Imagine um produto como esse daqui Você vendendo na sua loja virtual Trabalhando com tráfego pago Redes sociais, etc Eu mostrei o exemplo ali do Mercado Livre Mas, fora do Mercado Livre Você pode vender por um preço ainda muito maior Tá? Então, R$580, uma caixa com 6 unidades, né? Cada um aqui, no caso, R$580 É um ótimo produto pra trabalhar, tá? Você pode acessar o site deles, tá? Aqui, ó Você pode ver Vai estar aparecendo aqui na edição pra você O site deles Você pode acessar lá o site Lá tem todos os contatos e tudo mais Quem é membro do Clube Sua Meta Eu tenho Eu já passo todos os catálogos Tudo certinho O contato do vendedor Que eu tenho contato Então, lá dentro do clube Tem todos esses catálogos Tem um contato Mas, aqui, eu não tenho autorização Pra passar isso daí Somente o site Você pode acessar Tomate.tv E lá você tem todas as informações, tá bom? Então, esse aqui é um dos fornecedores Que você pode trabalhar Esse fornecedor, pra você ter uma ideia Ele trabalha com esses tipos de produtos aqui Desde relógios inteligentes, etc Tem vários outros produtos aqui Que eu poderia estar mostrando Mas, pra o vídeo não ficar muito longo Vamos mostrar mais um tipo de produto desse, né? Por exemplo, esse mini liquidificador portátil É diferente desse modelo aqui Eles trabalham com esse modelo, né? Depende da época do ano Esse aqui é o mais simples É com duas lâminas Esse outro aqui Que você está vendo na tela aqui do meu computador É o de seis lâminas Ele custa aqui 52 reais Lá no Mercado Livre Vamos pegar aqui rapidamente, ó No Mercado Livre você pode vender Pode visualizar, perdão Esse vendedor aqui do Mercado Livre Que vende por 97 reais e 70 centavos Ele já vendeu 1.705 unidades Esse mini liquidificador Ele é diferente, tá? Então, eu não tenho um desse aqui Já trabalhei com esse modelo aqui Hoje aqui na minha loja eu não tenho Pra mostrar pra você aqui no meu estoque Eu só tenho esse aqui Só que esse aqui é de acrílico, tá? Esse que você está vendo aqui na tela do computador A jarra é de vidro Então, aqui você pode ver Esse vendedor já vendeu mais de 1.700 unidades Desse produto Preço 97 reais e 70 centavos E aqui no fornecedor Conforme você pode ver Deste modelo aqui, né? Algo em torno aí De 52 reais É sempre bom você ver pelo código aqui, tá bom? Aqui você pode ver que tem esse que é de vidro Esse outro aqui também é de vidro Muda aqui um pouquinho o preço Porque o modelo é um pouco diferente Então, você sempre olha aqui, ó Nos detalhes Pode ver que é o mesmo modelo Deixa eu ver se ele colocou aqui o código Não tem... Aqui, ó MAZ003 Vamos ver aqui, ó É esse mesmo aqui, ó MAZ003 Na tomate também Então, você pode fazer uma compra lá de 3 mil reais Por exemplo, né? Acima E aí, tudo com nota fiscal Tudo mais É um excelente produto Não só pra você vender no mercado livre Afinal, se você é novo por aqui É que a gente não fica falando só de mercado livre Pra você vender na sua loja virtual Também Você criar uma estratégia Pra influenciadores digitais Tem vídeos aqui no canal Vai ficar a playlist aqui depois Pra você assistir Onde é uma estratégia que É muito interessante Você trabalhar com influenciadores digitais Você tem um lucro muito maior Do que no mercado livre E aqui não é teoria, tá bom, pessoal? Gosto sempre de falar isso aí Pro pessoal novo Que tá chegando aqui no canal Isso aqui A gente não fica na teoria Aqui você pode ver as playlists Depois Outros vídeos Onde eu estou mostrando na prática Eu, por exemplo, tendo lucros Vendendo produtos aqui da minha loja Produtos de casa e cozinha Fazendo parceria aí Com influenciador digital E muito mais Eu ensino os meus alunos também A trabalharem desta forma Pra que você não fique refém Do mercado livre Achando que só dá pra ganhar dinheiro Do mercado livre Afinal, o trabalho pela internet Ele é muito maior do que isso Muito maior do que o mercado livre Então, esse fornecedor aqui Ele é bem interessante Tá legal? Nesse fornecedor aqui Como eu falei pra você Tomate.tv Você pode estar acessando Entrando em contato Tirando aí as suas dúvidas Também tem as maquininhas Aqui de cortar cabelo Tem vários outros produtos Que eles trabalham Aqui é uma importadora muito forte Trabalha com vários Outros tipos de produto Enfim Você pode estar acessando Aí depois também Rodrigo, eu sou pessoa física Eu queria aí um fornecedor Vi aqui alguns fornecedores No seu canal Por exemplo, esse produto Eu vi que vende Eu tô criando uma loja virtual agora Ou estou criando uma landing page Pra vender um único produto E ali naquele produto Eu poder vender Fazer uma parceria Com o influenciador digital Onde ele vai fazer um vídeo de review Mostrando lá o meu produto E aí vai estar um link da minha loja Ou o link da minha landing page Na descrição do vídeo dele Mas eu não sou ainda pessoa jurídica Eu estou começando agora Como que eu posso fazer isso daí? Tem fornecedores aqui no canal Mas eu vou te mostrar um novo fornecedor Que é esse daqui LB Eletrônicos Nesse fornecedor Você encontra aqui Por exemplo Um liquidificador portátil De seis lâminas Tá legal? De seis lâminas Conforme você pode ver aqui Por R$39,99 Esse fornecedor Ele vende pra pessoa física Tá bom? Aqui na descrição Você já tem o telefone Tem aqui o e-mail O endereço Caso você queira Retirar lá pessoalmente Ele trabalha aqui Com esse produto É um produto bem interessante Você que não tem condições Por exemplo De comprar Em uma quantidade Muito grande De uma importadora E tendo ali Um CNPJ Por exemplo Você pode começar Com fornecedores assim Que trabalham Com a quantidade menor E aí conforme você vai escalando Aí sim você compra De uma importadora Como a Tomate Entre outras que tem por aí Então aqui você pode Ver todas as Todas as informações Ok? Você vai entrar em contato Com eles E aí você vai escolher A melhor forma De você trabalhar Eles trabalham Com vários outros tipos De produtos aqui também Tem aqui lâmpada Lâmpada espiã Vários outros tipos De produtos Tem o Luiz Eletrônico também Quero fazer uma comparação Aqui pra você Que às vezes você entra No fornecedor E fala assim Poxa esse fornecedor É legal Mas dependendo Do tipo do produto Em outro fornecedor Um produto é mais caro Por exemplo Você vai procurar Um produto Uma lâmpada espiã Aí você gosta Daquele fornecedor Então você Fica comprando Sempre dele ali Só que O outro fornecedor Ele vende Um liquidificador Desse por exemplo Mais barato Então você precisa Analisar tudo isso daí Não comprar sempre Tudo de uma vez No mesmo fornecedor Ou conforme você vai Pegando confiança Com o seu fornecedor Você negociar Falar o fornecedor Fulano de tal Lá está vendendo Esse mesmo produto Por X Eu já compro De você Não tem como Fazer o mesmo preço Para que você Possa aproveitar O mesmo frete Entendeu Então é interessante Por exemplo No Luiz Essa lâmpada espiã Ela custa aqui 98 reais Mas a partir de 10 unidades Você vai pagar 93 reais O que é um preço excelente Porque se você for comprar Vou até abrir aqui Tem gente que acha Que é só a caixinha Não é a caixinha não Tá pessoal Que os nossos produtos São reais mesmo Então uma lâmpada Dessa aqui por exemplo Se você for comprar Da Luatec Que é uma importadora Também Vem aqui Luatec Luatec Então você vai comprar Você vai pagar Hoje um produto Como esse daqui Mais ou menos 90 reais Comprando na Luatec Porém Na importadora Você tem que comprar Uma caixa fechada Uma caixa fechada De um produto Como esse daqui Vem 50 unidades Então Obviamente vai dar Acho que 4.500 reais Se eu não me engano Tá Mais ou menos Isso daí Me perdoe se eu estiver errado Mas é um valor Mais ou menos Isso daí Então Você vai precisar De um investimento Muito maior 90 reais Já você comprando aqui Que não é importadora É um fornecedor atacadista Acima de 10 unidades Já sai por 93 reais Ou seja 3 reais a mais só Do que a lâmpada Da Luatec Qual é a vantagem Da Luatec Por ser uma importadora Brasileira Que já tem os produtos Nacionalizados Com manual Em português Justamente é isso Daí O manual Quando você compra De uma importadora Como qualquer outra importadora Que tem aí no Brasil Que trabalha De uma forma mais Série Digamos assim Os produtos Eles já vêm Assim Vou mostrar aqui O manual Para vocês Vem com manual Todo em português Isso é um diferencial Se você pesquisar No mercado livre Você vai ver lá Que nem todos os produtos Nem todas as lâmpadas Dessa daqui Por exemplo Vem com manual Em português Essa aqui Vem tudo em português A câmera vai focar E vem aqui O termo de garantia Vem aqui O termo de garantia Para você oferecer Para o seu cliente Já De outras marcas Não tem De outras De outras marcas Como essa aqui É uma marca importada Então Não vem com manual Em português Mas o manual Em português Você pode mandar em PDF Para o seu cliente Também Se ele exigir E assim por diante Então cada coisa Tem seu preço Aqui é R$93 Você está comprando De um atacadista Com produto aqui Também Já no Brasil Obviamente O preço Ele é esse Agora vamos voltar No outro fornecedor Que é esse daqui Que eu acabei de mostrar Para você Se você fizer a busca Aqui Ele tem esse liquidificador Um preço muito bom Já a lâmpada Se você clicar aqui Lâmpada A lâmpada espiã Ela já está custando Aqui R$99,99 Essa mesma marca aqui VR Ken Aqui você pode ver É o mesmo produto Aqui R$93 E aqui R$99 Então tudo isso Você precisa pesquisar Então aqui nesse fornecedor Você vai encontrar Diversos tipos de produtos Aqui Desde máscara Máscara tripla Vários outros produtos Que você pode comprar Eles trabalham Com alguns produtos Que não são originais Eu particularmente Nesses produtos Que não são originais São de alguma marca Eu não recomendo Você comprar Nenhum produto Réplica Falsificado Ah é um negócio Da Nike Mas não é da Nike É um negócio Da Samsung Mas não é Samsung É só está o nome Lá Samsung É uma falsificação Eu não recomendo Você trabalhar Com produtos assim Seja no mercado livre Seja na sua loja virtual Também Porque você pode ter problema Em loja virtual Principalmente Se você for trabalhar Com redes sociais E tráfego pago Anúncios no Facebook Instagram Em algum momento Você vai ter problema Então não recomendo Você trabalhar Com nenhum tipo De produto Que seja falsificado Tá lá uma marca De uma Samsung Mas não é Samsung JBL Mas não é JBL Trabalha com os produtos Corretos Que não tem uma marca Famosa É uma marca própria Ou um produto importado Que não tem uma marca Por exemplo Essa lâmpada aqui Não é uma marca específica A VR Cam É a marca Essa daqui É um produto importado Não tem nenhum problema Você trabalhar com um produto Como esse Tá legal? Então os fornecedores Que eu citei pra você Eles estão aqui na descrição Esse fornecedor aqui Que é o Luiz Ele vende pra pessoa física Esse aqui também O LB Eletrônicos Eles vendem também Pra pessoa física Você pode encontrar aqui Depois Ao fazer uma busca Aqui bem grande Você vai encontrar Produtos diversos Desde Smartwatch Você clicar aqui Vamos colocar aqui Relógio Você colocar aqui Relógio Vai aparecer Vários tipos de relógios Aqui Como esses daqui Entre outros Tá bom? Então os links que eu citei Vão ficar aqui na descrição Se você quiser aprender Muito mais Dentro do nosso portal Eu ensino você A vender pela internet De várias formas Eu tenho mais de 700 fornecedores Tá bom? Vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Tchau